O primeiro caso aconteceu em Viana, o segundo foi em Cariacica. Os bandidos entraram nos coletivos, mandaram todo mundo descer e atearam fogo. Aos motoristas, eles entregaram cartazes, dizendo que os ataques tinham relação com maus tratos sofridos pelos presos e a volta das visitas dos presídios capixabas. Agora à tarde, um suspeito de participar do ataque em Viana foi preso. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, austríaca, munição e um celular.